Música Salud, salud, salud! Salud, salud! Salud, salud, salud! Salud, salud, salud! Salud, salud, salud! 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 E aí, o que você está aí? 's computadora E aí, o que você está aí? E aí O que você tem aqui? O que você tem aqui? Revisão e se juntar! 1! 1! 1! 1! Não perca não esteja, se verão! Seja mais. Seja mais. Seja mais, não esteja em frente! E aí, seu like! E aí! Tudo bem! Vamos, vamos! 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 A CIDADE NOVA 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 packs apenas vamos pass A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. É isso aí! Sim, sim! Sim! Por que você está aqui? Você está cansado? Estou cansado? Não tem nada! 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 ... ... ... ... ... ... ... Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não se avoraçam em outra direção! Ataquem! 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 Liz Nelson Ataquem! 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 Deciao! Ataquem! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 heaven, Download. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Não, não, não. Obrigado! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado por assistir! 1, Max 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 1, 1, 1, Artyom! 1, Kau, 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 Eduard! Dutida, 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 dutida! Ai, que pute... Dutida, 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 dutida... ...segur? He's sick! E aí, colocou! Bom! 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 Caldum 1 O que é isso? O que é isso? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Parque do ano Danica Máx, Simgur, Máx Na índia, dute Máx, Máx Máx, Máx Máx, Máx Simgur, Máx Máx, Máx, Máx Máx, Máx Máx, Máx A CIDADE NO BRASIL 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 6 6 6 6 6 6 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16